Parabéns, Clube Desportivo de Virense! 97 anos de vida é de facto uma vida longa, que foi de alguma forma caracterizada por situações menos boas, mas fundamentalmente situações muito boas. De alguma forma o clube evoluiu, o clube cresceu, sempre à custa de um dinhado de pessoas, de alguma forma emprestaram o seu tempo, a sua vida familiar, em detrimento da sua vida profissional e que têm vindo de alguma forma a colaborar com o Clube Desportivo de Virense de uma forma empenhada no sentido de o engredecer e de o colocar no fundo ao serviço da comunidade. O Clube Desportivo de Virense tem um papel que nós consideramos relevante, nem sempre reconhecido por todos, é certo, mas que de alguma forma tem vindo a impor-se no panorama nacional e de alguma maneira tem contribuído para que na sociedade, primeiramente, os jovens da nossa região possam praticar desporto, possam fazer aquilo que gostam, possam de alguma maneira sentir-se melhor física e mentalmente. Indiscutivelmente o clube tem proporcionado momentos, para além da prática do desporto, tem proporcionado momentos de lazer, convivência, para que as pessoas possam de alguma forma viver numa sociedade mais justa, mais equilibrada, numa sociedade mais saudável, fundamentalmente. O Clube Desportivo de Virense, de alguma forma, vive dos seus sócios, os seus sócios são de facto a alma do Clube, sócios que de alguma maneira têm sido fiéis aos princípios, às formas de gestão que o Clube tem vindo a desenvolver, no sentido de poder continuar a prestar um serviço à sociedade. O Clube Desportivo de Virense, de facto, vive à custa, sem dúvida, dos sócios, mas também dos seus dirigentes, das pessoas que de uma forma voluntária emprestam o seu tempo e de alguma maneira têm contribuído para o engrantecimento do Clube. Queria, nesta hora, naturalmente, agradecer a todos os dirigentes pelo Clube passado e que, obviamente, continuam e vão continuar a dar o seu melhor em prova do nosso Clube. O Clube que tem 10 modalidades, o Clube que não é só futebol, o Clube que, de alguma maneira, tem umas camadas jovens muito dinâmicas, que tem um grupo de pessoas que, de alguma forma, têm dado o melhor para que o Clube continue na senda dos êxitos, como até aqui. É um Clube que, de alguma maneira, tem umas modalidades amadoras em franca crescimento e que, de alguma maneira, tem também, como disse, contribuído para que o Clube seja cada vez melhor. O Virense é, sem dúvida alguma, um Clube que também não escapa às dificuldades que têm assolado, no fundo, a economia portuguesa. É um Clube que, de alguma maneira, tem lutado para que nada faltam aos seus atletas e, naturalmente, para que possam poder evoluir, cumprindo sempre as suas obrigações. E, quando falam em obrigações, falam, naturalmente, em obrigações financeiras, fundamentalmente, para que possam cumprir, como sempre, e até aqui. É, de facto, um Clube que, dadas as suas limitações orçamentais, tem vindo a privilegiar as suas infraestruturas, tem, de alguma forma, com o seu complexo ao serviço da comunidade, tem, de facto, privilegiado essas mesmas infraestruturas, é um Clube que, de uma maneira ou de outra, tem de conseguir impor-se no panorama desportivo nacional. Uma palavra de, de alguma forma, de esperança no futuro, de confiança, de que o Clube possa continuar a viver sem grandes pressaltos e que possa continuar com esta política de cumprimento e que muito honra todos os Ferenças. Parabéns. Viva a Ferença. Viva a Ferença.